Um dia ele vai ter um tom e grande poder Mas por enquanto tem ainda muito que aprender Ele é imperador, mas é amador Saca só o estilo da criança Isso aqui, vai lá! Mas pode cusco, ele vai saber Vai saber, vai saber E é só a vencer Não vai ser fácil, parar E acabar com ele, não é? Caruso, senhor, cusca, cusca, vai lá! Ele é legal e sabe se apresentar Tem a ajuda de uma gata na hora de estudar Vai lá! O escante cusco ele vai reinar Vem o seu estilo realizar Com seus amigos, unidos, que ajudam nos queridos Galera, pensei que o desenho fosse só meu Só lhe terminou de novo Caruso, senhor, cusca, cusca, vai lá! The Doctor Ahfield O demi e oeste Nos seus filhos Nossa Senhora A ver Que aписação